E aí galera, tudo bem, moratinho com vocês novamente e o vídeo de hoje é mais um vídeo de The Sims 2 Eu não sei quando eu vou postar esse vídeo porque eu tô gravando ele antes de postar o Spore 26, eu acho que é o que dá pra sair Antes de postar o vídeo de 400 vídeos, antes de postar o episódio 10 de The Sims E antes de postar o último episódio da série de Holocausto Tycoon 2 E o episódio 10 de The Sims eu nem gravei ainda, na verdade eu gravei e não gravei, vou explicar mais ou menos o que aconteceu Hoje mais cedo eu gravei o episódio 10 de The Sims, foi muito legal, muita coisa aconteceu Só que aí eu fui parar de gravar e aí deu problema na gravação, o jogo ficou todo travado Igual da Vey, acho que foi no episódio 4 de The Sims, ficou tudo travado, ficou tipo um frame por minuto, não é nem exagero isso Mas eu dei umas configuradas no OBS, no programa que eu vou gravar, eu não sei porque ficou assim Eu testei antes, mas tipo nos primeiros 5 minutos de gravação tava bem, bem normal e aí depois ficou zoadão E agora fiz umas mudanças, parece que tá normal, mas aí eu pensei, eu não vou querer gravar o episódio 10 de novo Dou saco cheio de ar, fiquei mal, mais de uma hora gravando, não quero gravar a mesma coisa de novo Então eu vou fazer uma coisa no The Sims, uma coisa no The Sims que eu quero fazer há muito tempo Na verdade eu não sei porque eu não fiz ainda porque é muito fácil de fazer Que é construir a minha casa no The Sims 2 Muitas pessoas fazem isso, tipo é meio que uma tendência no YouTube das pessoas que fazem vídeo de The Sims Fazer uma casa, que é a sua casa, que você mora na vida real E é isso que eu vou fazer hoje, eu já fiz uma casa, eu já fiz a minha casa no The Sims 2 No The Sims 3, no The Sims 4, mas eu acho que a maioria dessas saves eu devo ter perdido ao longo do tempo Então eu vou construir a minha casa do zero Se você quiser ver como é a minha casa, apenas assista esse vídeo e você vai saber exatamente como é a minha casa Eu vou colocar um lote novo, eu acho que esse tá bom, na verdade eu acho que esse é até grande demais Eu vou colocar por meio das dúvidas, eu vou ser vizinho de porta do Clayton Eu tenho quase certeza que vai ser muito grande, mas beleza, é resente, vai ser um novo lote Residencial E tipo, eu não tô na minha casa agora no momento Eu já falei isso em alguns vídeos, mas se você não sabe, eu moro atualmente no Rio, na casa da minha tia Então a casa que eu vou fazer agora não é essa casa que eu tô, é a casa lá de Resende Que é a casa que eu cresci na minha vida e a casa que eu gosto da minha casa É o que eu considero realmente a minha casa, então vamos lá, vamos começar Primeira coisa que eu tô vendo é que esse lote não é perfeitamente... Tá zoadão esse chão, né? Mas tudo bem Ele não é perfeitamente reto Então a gente vem aqui e a gente... é reto o lote, né? Onde é aqui? Sim Muito bem Vamos começar A minha casa é um apartamento, na verdade, então o apartamento, como muitos apartamentos A porta da frente e a porta dos fundos é uma colada na outra Então a gente vai começar com o corredor, na verdade O corredor, eu diria, do prédio, eu diria que ele tem tipo dois espaços assim Tem outro apartamento em frente Aqui seria tipo a porta da sala e aqui seria tipo a porta da cozinha Então vamos começar pela cozinha Eu vou me regular, eu não sei exatamente... Eu tenho uma planta da minha casa, salvo no meu computador Mas eu não vou olhar pra ela porque eu quero fazer de cabeça Ver se eu lembro como é que é a minha casa Eu diria, tipo, tá, vamos começar a colocar na porta Eu não sei, eu não sei, a proporção das coisas nos decimos é muito esquisita Porque tem coisas que são de um tamanho, mas elas ocupam muito espaço E tem coisas que são menores, que deviam ser maiores É muito esquisito, mas vamos lá Aí tem essa porta aqui e tem um armarinho aqui Esse armarinho, ele deve ter, por quê? Uns 3 metros E aqui não tem nada Tem uma mesa aqui E aí aqui acaba a cozinha A cozinha deve ter mais ou menos... Não tem 5 metros da minha cozinha, com certeza não Eu vou por 4 Eu acho que é bom, eu acho que é bom E aí tem um espaço aqui Depois ela faz assim Porque aqui fica... Aqui fica a geladeira nesse espaço aqui Aqui não fica nada Aqui fica a máquina de lavar prato e micro-ondas Aqui fica a bancada E aí ela é tipo assim Mano, tá muito zoada a imagem Não sei se tá pegando isso na gravação Tá muito esquisito Mas se eu não colocar o decimos assim Ele não roda direito Então tipo, me desculpe realmente Pela ruindade, a qualidade da gravação Quando eu era criança, eu jogava muito decimos Eu fazia tipo... Eu me desafiava a ver o quão caro eu conseguia fazer uma casa no decimos Com quão simulhões eu conseguia colocar dentro de uma casa Eu colocava um monte de coisa Mas que fizesse sentido Tipo, eu não ia colocar simplesmente 100 estátuas mega caras no chão, sabe? Fazer uma coisa que fizesse sentido Mas querendo assim ficasse muito cara Mas vamos lá Depois a gente tem a área de serviço Aqui tem uma janelinha Entre a cozinha e a área de serviço Aqui fica a porta pra área de serviço E aí a área de serviço em si Eu vou por outra porta aqui Aqui a minha porta é meio parecida com essa, na verdade Eu sempre uso essa porta porque ela parece com as portas da minha casa Tipo, as portas da casa metida são completamente diferentes Aqui tem uma máquina de lavar roupa Aqui tem um tanque E aí vem pra cá Aqui eu diria que tem uns dois espaços Aqui uma porta pra dispensa Parede E é assim Isso faz assim O prédio faz isso aqui Tem um banheiro bem pequeno assim Diria que três espaços assim O banheiro dos fundos E dispensa Eu acho que ela é tipo assim, na verdade Porque aqui fica o quartinho do lixo no corredor Então... E do outro lado Tipo, tem um apartamento aqui E tem um do lado Espelhado E aí aqui fica o quartinho do lixo Nos dois assim E aqui do outro lado fica o elevador E é a mesma proporção Não sei se estou fazendo sentido Mas enfim Aqui fica o corredor Que eu diria que tem uns dois espaços também Aqui fica o banheiro que eu diria que é mais ou menos assim Tá muito grande esse banheiro, na verdade Não, tá certo É assim, é assim É assim por causa do seguinte Aqui Sabe uma coisa que tem no The Sims 2 Que eu não sei Não tem no 3 Mas não tem no 4 Que eu acho horrível Tipo, se eu faço assim Assim, eu vou fazer uma parede muito grande Eu sei que essa parede tem 17 metros Porque me fala que tem 17 metros No The Sims 4 ele não fala Tipo, quando você tá fazendo Ah, 2, 3, 7 Você vê que tem 3 Mas quando você faz 19 Você não vê que tem 19 quadrados Eu acho isso muito útil Tiraram isso no The Sims 4 Talvez seja uma opção que eu não saiba Mas eu tava jogando The Sims 4 outro dia E vi que não tem isso Acho horrível, mas enfim Aqui tem o meu quarto, na verdade O meu quarto, eu diria Por que tiver? Tem a minha bancada que tem 2 Aí depois tem a minha cama Que são 3 espaços E aí Espaço da minha cama Espaço daquela mesinha que tem aqui Um espaço vazio Talvez tenha outro espaço vazio O armário E é assim O meu quarto, na verdade E aqui tem a porta pra sala E aqui tem mais corredor Tá certo Não tá muito certo, na verdade Isso aqui devia ter 2 espaços Mas o The Sims não permite Então vamos lá Aqui é meu quarto Eu diria que tem uns 3 metros aqui Não, 4 Vamos lá É bem grande esse corredor Aqui Eu vou meio que fazer a sala antes Acho que é mais fácil A sala Ela é assim Veja bem Ela começa assim Ela tem um recuadinho aqui Ela é assim Ela vem até aqui Minha sala é um L, na verdade É meio que um L com essa protuberância aqui Aqui fica a área da mesa de jantar E aqui fica a área da TV Eu diria que tem uns 3 metros por 3 metros E aqui fica a varanda Que é tipo assim a minha varanda Na verdade eu diria que tem 4 metros Eu não... Não é nem 3 nem 4 Mas é isso que o The Sims permite que a gente faça Então vamos lá Não definitivamente é 4 Eu acho que faz mais sentido se eu fizer assim Faz bem mais sentido se eu fizer assim Beleza Beleza, assim O negócio é o seguinte Agora esse escritório está todo zoado Porque não é assim que é Ah não, é assim É, tá bem Faz sentido Faz sentido O escritório ele é assim O negócio é que tem uma porta só, sabe? É um espaço só Esse corredor não devia Ah que tá Esse corredor não devia ter 2 espaços Ele devia ter um só Talvez esse banheiro tenha que ser maior Não, não é Ah, vou deixar assim Não precisa ser 100% perfeito Isso aqui vai até aqui Esse é o tamanho do escritório Na real é bem maior que isso É bem maior que isso É assim É tipo um quadrado a mais Eu diria que na real Minha varanda é assim E o escritório é assim E tem um espaço Pro armário aqui Eu não tô entendendo A minha própria casa agora Na verdade Porque eu não sei onde esse espaço vai No quarto dos meus pais Porque é tipo Aí aqui tem uma porta Pro quarto dos meus pais O que que tá acontecendo? Não Tá muito grande Eu vou ver de cima Que eu acho que tem uma noção melhor Tá muito grande isso Definitivamente Eu vou fazer assim Esse corredor tinha que ser menor Mas se for menor Eu não poderia colocar Uma porta da cozinha aqui Uma porta do banheiro aqui Uma porta do banheiro aqui Uma porta do meu quarto aqui Porque essas portas são meio juntas Eu decimo os dois Não deixo você fazer isso Então eu vou deixar assim Aí assim Porque tipo Teria uma porta aqui E uma porta aqui Essa porta do banheiro dos meus pais O quarto dos meus pais Que é uma suíte Só que ele não vem até aqui Esse que é o negócio Na verdade Essa porta devia ser aqui Essa porta devia ser aqui Aí tem um espacinho aqui Aqui tem a porta do banheiro Aqui tem um armário Um banheiro Que é tipo dois É muito pequeno esse banheiro É tipo assim na verdade É bem essa proporção E aí aqui tem o quarto deles de fato Que o quarto Pra proporcionar Eu vou colocar uma cama Porque é a única referência que eu tenho Vou por uma cama de casal Qualquer coisa eu mudo Eles sim é uma cama assim E um móvel aqui Então faz sentido E é assim na verdade O quarto deles Tipo tá muito errado E aqui tem uma varanda também Que é tipo assim Não é maior É maior né É maior É tipo assim a varanda Então eu tenho que É É Assim né É que não sei se faz sentido Que é uma Não é uma varanda É uma sacada na verdade A sacada ela vai pra fora do prédio Então esse escritório Devia ser aqui só Que faz menos sentido A menos que isso aqui A sala for assim E o escritório for assim Então Faz mais sentido Veja bem E as É Acho que tá legal Acho que tá maneiro Acho que tô gostando É A varanda é assim Eu não sei Isso que eu não tô entendendo Porque devia ter um armário aqui Mas é que isso devia ser maior Isso devia ser maior Ou não Não A varanda ela é grudada Essa varanda ela devia ser Junto com essa Só que aí que tá Essa varanda Ela é grudada no prédio Então na real Isso devia ser aqui Sim Eu diria que tem mais um espaço aqui Mano Não tô entendendo Eu acho que é assim A varanda é assim E aí Ela coincide Com A outra varanda Ou não Não precisa na verdade É Eu vou pôr assim Acho que não sei se é assim Mas eu vou pôr assim Porque é como eu quero que seja Então senhoras e senhores Essa é a minha casa Eu vou fingir que o corredor é um hall Não Então Essa é a minha casa Vou terminar de colocar as portas Tem uma porta aqui Pro banheiro Tem uma porta aqui pro banheiro Tem uma porta aqui pro meu quarto Tem uma porta aqui para o escritório Tem uma porta só Só isso E aí a porta das varandas Que é uma porta de correr Então vou pôr uma porta assim Pra essa varanda E pra essa varanda aqui E é isso É isso É isso Eu acho que tá muito escura essa casa Porque eu acho que tá com a fundação automática Na realidade Não Na verdade Ele só deixa o cômodo escuro mesmo Mano Então a primeira coisa que eu vou fazer É colocar umas luzes Pra ficar mais fácil de construir As luzes que eu tenho na verdade São todas luzes de teto As da cozinha São tipo essas aqui Luz florescente Que tem Não é bem assim Por que não tá claro Se eu for essa aí Ficar de noite E aí eu ponho a luz Ah legal E se eu mudar Pra dia de dia de novo Ela apaga Mas mano Ah eu tenho que pôr janela Ah isso faz mais sentido O negócio é o seguinte Na minha casa Alguns cômodos não tem janela Porque é um prédio Então Mas vamos pôr janela Tá Eu vou pôr isso aqui Meia parede Porque na verdade é uma varanda Então não tem uma parede completa É uma meia parede Com uma sacadinha Um negocinho de Assim Meio de pedra Sabe Igual nessa aqui Essa na verdade é um pouco mais complexa Porque a metade dessa varanda Tem uma grade Só que não tem É coisa desse tipo Ou tem É tipo assim Eu não sei Eu não tô vendo Não porque não é full Tá vendo Não é totalmente pra cima É mais assim Eu vou pôr assim mesmo Agora A janela Na minha Aqui tem uma janela Que é tipo essa aqui A maior na verdade É tipo essa eu acho Que é do mesmo tamanho Como assim Eu vou pôr essa Essa aqui é que cor Por essa aqui é branca Não é tão grande assim Mas assim Vou fingir que é Por que que cômodo continua escuro Mano tem alguma coisa O meu jogo Não tô gostando disso Eu vou construir Eu vou Eu vou colocar luzes Eu vou construir de noite Porque aí fica mais Tá vendo Não faz o menor sentido isso Não tá iluminando os cômodos Devia iluminar Não sei por que Mas beleza Tem uma janela tipo essa No meu quarto Aqui E tem uma pequenininha No banheiro Aqui E tem uma grande Grande também Na área de serviço Uma pequenininha No banheiro Dos fundos E é isso É isso Aqui não tem nenhuma Porque é prédio ainda Tipo é o corredor É isso que eu vou fazer Vou fazer ficar de noite E vou colocar as luzes Porque eu não sei Por que não tá ficando claro Com as janelas Como eu falei Tinha essas luzes Na cozinha Tipo uma aqui E uma aqui Vai são duas São duas seminárias De serviço E o resto É uma luminária Bem basicona Tipo essa aqui Na sala Tem umas redondas É tipo essa Essa eu acho que é aquela De papel Mas é redonda Não tem uma redonda Normal Igual essa Que seja de vidro Então veja que essa Tem duas aqui E uma aqui Tem um ventilador de teto Também Mas acho que não tem Ventilador de teto No The Sims E tem uma luz Uma lâmpada Que é uma estrela Que é vermelha O vidro dela é vermelho Então eu vou pôr Não sei Essa aqui né Tudo bem Quem liga Eu não pus a porta Da sala Agora essa aqui Só pra fingir que Tem alguma coisa aí É na varanda Tem luz no teto Só que eu não posso colocar Porque não tem teto aqui Então eu vou pôr Uma luz de chão Externa Nas duas varandas Legal Nesse quarto aqui Uma luz no teto Tem um ventilador de teto Também Mas eu vou pôr Essa mesma luz Que eu pus Nos cômodos normais No quarto dos meus pais Também é assim No meu quarto Também tem uma assim No corredor Eu tenho uma aqui E uma aqui No corredor São amarelas na verdade Mas acho que não tem como Você colocar luz de cor diferente No D5 Não vai ficar assim É Mano Essa é minha casa iluminada Ah banheiro também Banheiro dos meus pais Beleza É vamos lá Vamos começar a imobiliar Primeiro O chão da minha casa O chão primeiro O chão Esse vídeo vai ficar muito grande Cara Talvez eu divida esse vídeo Em duas partes Mas eu acho que essa ainda É a parte 1 O chão da minha casa É de madeira É uma madeira É tábua de madeira É tipo essa aqui Da cozinha não é assim Obviamente É o da Corredor também não é Mas eu vou fingir que é Porque eu vou fingir que isso é um hall Não é bem essa madeira Eu acho que seria mais essa aqui Não essa aqui tá horrível né Por causa da textura Não essa é muito clara É eu acho que é mais essa mesmo Qual que é Eu esqueci já Não mas eu posso fazer isso aqui É o corredor é assim O meu quarto é assim O quarto de meus pais é assim O escritório é assim E só O resto é azulejo Usar lusejo É um azulejo branco Assim Isso aqui é azulejo branco Ah não Na verdade o banheiro Isso aqui é azulejo branco Isso aqui é madeira também Na verdade Isso aqui é madeira também Isso é O resto é um azulejo amarelado Que é tipo esse eu acho E a área de serviço Bem Eu não lembro Mas acho que é O da cozinha Costumava ser assim também Só que aí ele começou a estourar Sabe quando o azulejo fica muito velho E ele estoura Aí aconteceu isso A gente trocou o azulejo Mas faz 10 anos isso Ou mais O das varandas É uma pedra Mas é bem escura É um azulejo também Mas é um azulejo escuro Isso aqui eu acho Não Não é assim Muito feio É esse? É tipo esse Não é bem esse É meio granito sabe Mas é mais ou menos assim Vamos lá minha casa É assim Vamos começar pela cozinha Eu prefiro muito mais Prefiro mais Eu prefiro mais Eu gosto mais Do sistema do The Sims 2 De selecionar os objetos Do que o do The Sims 3 Do The Sims 4 Tipo que mostra a casa E você clica nas coisas da casa Pra pegar Mano eu acho muito chato Muito difícil construir o The Sims 4 Eu não sei se é porque Eu tô acostumado com o The Sims 2 Mas mesmo o The Sims 3 Eu passei ano jogando o The Sims 3 E mesmo assim eu prefiro o The Sims 2 Eu acho muito mais intuitivo Potensílio de cozinha Geladeira A minha geladeira ela é Sei lá mano Ela é branca Eu acho que eu vou por ela Não é assim Ela não tem duas portas Na real toda geladeira Que tem duas portas É isso? É isso produção Meu Deus Toda geladeira do The Sims 3 Até a mais fuleira de todas Na verdade Vamos comparar as geladeiras Elas são todas exatamente iguais Só muda um pouquinho a textura Mano os cara Podia ter um pouco mais criatividade Fala sério Não olha só isso Toda essa aqui Essas duas Principalmente as duas mais baratas Ela é exatamente o mesmo modelo 3D Só muda a cor da textura E essa aqui tá mais surrada Mas essa aqui É só pegar e aumentar um pouquinho Diminuir os handles Essa aqui é a mesma coisa Só que aumentaram os handles Essa aqui Mano fala sério O povo do The Sims Eu acho que as vezes Podia ter um pouco mais de Relatividade não Diversidade Diversidade de itens no The Sims Mano eu vou por essa aqui Porque ela não é muito cara Nem muito barata Mas aqui minha geladeira é bem branca Então eu vou por essa aqui Porque é a mais branca que tem E tipo esses negocinhos De sair água na porta Sabe sempre que os negócios Fiz na minha geladeira Nunca tive Mas tá Aqui a gente tem a máquina Mas pra colocar a máquina Precisa de uma bancada Vamos por as bancadas também A bancada da minha pia Ela é de granito em cima Eu acho que é muito comum Uma bancada de granito E ela é branca Por fora É tipo É tipo assim É exatamente assim Não é exatamente assim Mas é bem parecido com isso Até o final E aqui tem o fogão A minha cozinha não é tão grande assim Sabe? Não devia ser tudo isso Mas tudo bem O meu fogão tem quatro bocas Todos os bocas Ah esse aqui tem cinco É tipo esse aqui Não Esse aqui tem seis Esse aqui também Esse aqui tem seis Mano Como é que um fogão de cinco Como é que um fogão de cinco bocas É mais caro do que um de seis Eu não sei Mas esse aqui tem quatro E um negócio de coisa Ah esse aqui tem seis também Tá vendo? Todos os fogões tem seis bocas Isso não faz o menor sentido Mas o meu ele parece Fisicamente mais com esse Então eu vou por esse aqui A pia Ela é assim É bem piona mesmo assim E aqui é meio assim na verdade Se você for pensar Aqui tem o filtro Mas acho que não tem como Colocar o filtro no The Sims E aqui tem uma máquina De lavar Lavar louça Lavar louça De louça Louça sim E o micro-ondas aqui em cima Não é aqui em cima Aqui em cima na verdade A gente deixa a batedeira E tem uma prateleira Em cima que a gente deixa o micro-ondas Mas no The Sims eu vou fingir Que isso é micro-ondas É um micro-ondas É branco É micro-ondas Mas é bem novo Então vou por esse aqui Tá Assim A gente tem uma mesa De madeira Dois lugares vai Eu acho que ela se assemelha A essa Só que ela é um pouco mais clara A madeira é mais clara Ah ótimo Tem madeiras mais claras É bem assim Eu não exporto no corredor Estou vendo isso agora Não Muito bem Vamos fazer isso Tem que ser assim Não era pra ser É a única maneira de colocar As cadeiras Elas são Madeira também Elas são tipo Assim É muito Nossa Essa é exatamente igual Minha cadeira Só que meter a mão Mofala em cima Mas mano É exatamente igual Parece que o The Sims me copiou Tem quatro cadeiras assim Na verdade A gente tem uma mesinha aqui também Mas não tem como Não tem espaço pra colocar Então eu vou fingir que não tem E tem uma mesinha aqui também Então vamos lá Tem uma mesinha Não é uma mesa De canto Mas vamos fingir que é Na verdade é uma fruteira Acho que não tem fruteira No The Sims Talvez tem E eu não saiba Vamos fingir que isso é uma fruteira Tem uma mesa igualzinha A essa no The Sims 4 Que eu tava jogando nesses dias Antes que eu pergunte Ah por que você não grava The Sims 4 pro canal Eu acho que não roda Eu não consigo rodar E gravar ao mesmo tempo Aqui a gente tem um negócio Meio complicado Porque é como se fosse Uma bancada Mas meio que não é É tipo Não é rosa Eu não vou conseguir achar uma equivalência Ah é tipo assim É assim É tipo assim Tem três assim Aqui tem outra mesinha Só que ela é Ela é escura Aqui a gente tem um forno elétrico em cima Na verdade aqui Aqui nesse espaço aqui Devia ter um armário full E em cima Deviam ter armários Que eu acho que dá pra colocar Eu acho que é na decoração Ou não Eu sei que tem Sabe armário que fica em cima Toda bolsinha tem isso Eu acho que no The Sims não tem No The Sims 2 No The Sims 3 eu sei que tem Que eu usava muito Que tipo é um negócio Que é só pra decoração Não tem absolutamente nenhum uso No The Sims E tem um forno elétrico Que eu acho que o mais caro é esse E é preto É da Black & Decker Preto é assim É bem assim Tem uma cafeteira também Uma cafeteira A gente deixa a cafeteira aqui Nessa mesinha que não tem espaço pra colocar A gente tem uma cafeteira da Nespresso também Então eu vou fingir que é essa aqui Aqui a gente tem as frutas Deixar assim mesmo Me cozinha essa Bem-vindo também cozinha Aí a gente vem para a área de serviço Aqui a gente tem uma máquina de lavar louça A máquina de lavar louça Eu acho que ela existe no The Sims Só que eu acho que ela fica No Diversos dos Diversos Não Ela fica em algum lugar É no utensílios? Não é no utensílios Porque de boa Lava louça Lava louça Compactador Compactador Eu tenho certeza que tem Lavador de roupa no The Sims 2 É no tempo livre eu acho Que veio essa expansão Mas tipo Eu acho que é Não é na decoração É na decoração? Não pode ser na decoração Não pode ser na decoração Mas é no Ah Talvez não Mano só pode ser no Diversos Mano não é de animal Não é carro Não é festa Não é criança Guarda roupa Não é Meio que é também Por um tempo Mas não Mano eu tenho certeza Que tem mano Será que é no coisa? É no eletrônicos Não é? Não Mano não é aqui Obviamente Não é aqui Eu tenho certeza que existe Até parou de gravar já Não sei faz com o tempo Faz 3 minutos Que eu parou de gravar a câmera The Sims 2 Wash Wash Machine Onde ela fica? Download? Mas tinha no jogo base Eu tenho certeza Laundry Laundry object The Sims 3 The Sims 4 Não tem no The Sims 2 Mano eu tinha certeza Que tinha Although there are no official laundry objects In previous installments There are many custom content objects There are simple laundry objects For The Sims and The Sims 2 However These objects are completely static And are for decoration purposes only Então não tem oficialmente Mas mano eu passei a minha vida inteira Achando que tinha Fui enganado Não tem Eu tenho certeza que tem mano Mas tudo bem Depois eu vejo isso com mais calma Mano eu vou fingir Eu vou colocar uma lavadora de louça E vou fingir que é Uma lavadora de roupa Me enganaram mano O The Sims 2 Tá faltando coisa A internet tá enganada Mas tudo bem E aí E aí E aí E aí E aí